Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou trazendo uma proposta diferente aqui, tá? Nós vamos fazer uma leitura na força das pombas giras, mas a gente vai saber qual pombas giras vai falar em qual montinho a hora que formos fazer a leitura, tá? Então vocês podem escolher, tá? Escolhe a sua opção. A primeira aqui é o olho de tigre, a segunda uma selenita, a terceira é uma pedrinha do sol, tá? Lembrando, gente, quem quiser receber aí o reiki, a energia vai todo dia, né? Acho que eu não comentei isso com vocês, eu envio todo dia pra quem tá na minha lista. Então se você quiser, deixa o teu nome completo ou as iniciais do teu nome, sempre com a data de nascimento, tá? Tem gente que esquece a data de nascimento e ela é bem importante pra quando eu vou fazer esse envio, tá certo? Vamos lá então. Se você não escolheu, pausa o vídeo aí, faz a sua escolha com tranquilidade. Eu vou dar início, vamos ver o que as meninas querem falar pra vocês hoje. Vamos ver quem que vem aqui no primeiro monte, né? No primeiro baralho, pra quem escolheu o olho de tigre. Vamos lá então. Então antes de abrir a gente vai, ó, só tem as pombogiras aqui no baralho, tá? E a gente vai ver quem vai vir falar. Hoje eu quis fazer uma coisa diferente pra gente não ficar, né? Só apegado aí em algumas entidades. Vamos dar oportunidade aí pra outras darem o recado que elas precisam. Vamos lá então, vamos ver quem vem. Pombogira das Almas. Então, Pombogira das Almas vem falar aqui com você que escolheu a opção número 1 com a pedrinha do olho de tigre. Vamos ver o que que ela tem de recado aqui pra você. Então, Laroyê, Pombogira das Almas, salve as suas forças. Traga aqui a mensagem que quem escolheu a sua opção precisa saber. Vamos ver o que que ela tem pra falar pra vocês. Olha, ela já começa aqui com uma notícia muito boa, né? Ela vem falando de algum tipo de desbloqueio na vida de vocês, tá? E esse desbloqueio, ele tá acontecendo porque uma determinada pessoa aí saiu do teu caminho, tá? Aqui pode ser um caso de separação, né? Separação afetiva. Pode ser uma pessoa da família que você rompeu o contato, tá? Mas aqui ela vem dizendo que essa pessoa era como se fosse uma trava, né? Uma âncora na tua vida. Você não crescia, não fazia as tuas coisas por conta disso, tá? Se essa pessoa ainda não saiu e você tem, né? Essa situação, essa pessoa vai sair muito rápido, tá? Eu tô vendo ela falando aqui que o teu caminho vai ser liberado, tá? Esse entrave, né? Que aqui, como tá muito forte essa informação, provavelmente isso é o que mais trava a tua vida hoje em dia, né? Ou pode travar, inclusive, só uma situação, tá? Mas tem uma trava muito grande. Ela vem falando também assim, aqui tem uma outra pessoa que tá afastada de você, né? Só que assim, essa pessoa, ela vai querer algum tipo de contato, né? Algum tipo de comunicação, tá? Só que ela fala pra você tomar um pouco de cuidado, né? Aqui, assim, ela não me fala de que área da tua vida é. Se pode ser um colega de trabalho, se pode ser um familiar, se pode ser um amigo, um ex, relacionamento, né? Mas ela diz que tem essa pessoa que está afastada de você. O jogo mostra essa pessoa querendo se reaproximar. Inclusive, essa pessoa pode ter se mudado, né? Pra um lugar bem distante, tá? Pode ser outro estado, pode ser outro país e essa pessoa pretende retornar. Nem que seja uma viagem pra visita, uma viagem de férias, tá? E essa pessoa vai querer um contato com você, né? Ai, tô com saudade, né? Vamos nos encontrar, resolver o que ficou pendente, não sei o quê. Então, assim, a Pombagira das Almas, ela tá falando pra vocês tomarem muito cuidado, tá? Porque essa pessoa aqui, ela não tem uma intenção boa, ela não tem uma energia boa, né? Às vezes, ela quer conversar e quer jogar todo aquele lixo emocional que ela tem em você, tá? Então, se puder evitar, evite, tá? Principalmente porque essa pessoa vai querer ir dentro da tua casa. Vai falar, vamos tomar um café, vou passar aí na sua casa, né? O conselho aqui é pensar muito bem, tá? Você sabe de quem eu tô falando. Aqui pode ser também aquele parente distante, né? Que você não tem muito contato, que do nada te liga, te manda uma mensagem dizendo que quer passar na tua casa, né? Pula fora, tá? Pula fora, porque aqui a visita não é boa pra você, tá? Aqui, a Pombagira das Almas vem falando que muitas pessoas vão entrar num relacionamento sério, tá? Só que assim, ela fala que vocês têm aqui, né? O que a gente fala de caminhos abertos para um bom relacionamento. Só que você tá com a pessoa errada, tá? Cuidado. Às vezes você tá se envolvendo, a pessoa se mostra uma coisa e aqui é realmente outra coisa, tá? Aqui é um lobo em pele de cordeiro, então cuidado, porque as intenções dessa pessoa não são boas, tá? Essa pessoa aqui, provavelmente, que você tá se envolvendo, pode até tá namorando já, você não conhece a família, né? Ou conhece, assim, pouquíssimas pessoas, né? Do círculo dele, amigos, às vezes amigos de trabalho. Então toma cuidado, tá? Essa pessoa esconde alguma coisa aqui e é uma pessoa que pode fazer você sofrer de alguma forma. Então pombogira das almas tá falando, se você tá nesse início de relacionamento e tá com essa... Nessa situação, ela fala pra você tomar cuidado. Dá uma investigada, né? Dá uma investigada em quem é essa pessoa. Essa pessoa pode ter um outro relacionamento, né? Pode ser uma pessoa também que nem tem outro relacionamento, mas pode ser muito mentirosa, né? Aquela pessoa que tá se passando, às vezes pode falar pra você, sei lá, que tem dinheiro, né? Que tem um carro bom, que tem um emprego bom e a pessoa, na verdade, tá querendo dar um golpe pra te conquistar, tá? Então toma bastante cuidado, porque aqui é uma pessoa que não tem boas intenções, tá? Pombogira das almas também vem trazendo algum tipo de viagem pra algumas pessoas, tá? Aqui seria uma espécie de viagem, a gente pode falar que seria até uma lua de mel, né? Alguns relacionamentos aí eu dou mornos, né? Meio chatos. Não tem um grande problema, mas caiu na rotina. Então ela vem falando, tá? Que chega essa viagem, tá? Aqui a ideia poderia ser até sua aí com o teu par, tá? É dar uma movimentada na rotina, fazer algo diferente. Às vezes não necessariamente é uma viagem, né? Aqui pode ser um programa diferente, um passeio diferente, tá? Ela tá falando pra dar esse tipo de movimentação aí no teu relacionamento, tá? Vamos ver o que mais que ela traz aqui na opção número 1. Ó, essa pessoa aí que vocês estão conhecendo, né? Pra quem se encaixa nessa situação que eu falei, de relacionamento, né? Dessa pessoa que não se mostra muito, ela vem reforçando o cuidado aqui, tá? Principalmente se você leva essa pessoa pra dentro da tua casa, tá? Isso aqui tá me cheirando algum tipo de golpe, alguma coisa pra mexer bastante com você, tá? Principalmente com a tua vida financeira. Então cuidado com as pessoas que você permite aí que entram na sua casa, tá? Pra algumas pessoas também, ela vem falando pra reforçar, né? Reforçar a segurança da sua casa, tá? Pode ter uma surpresa aí muito desagradável, né? Ou também você pode reforçar a atenção. Saiu, né? Vê se trancou a porta direitinho, se trancou portão, essas coisas todas, né? Às vezes deixou uma janela aberta, às vezes você mora num lugar aí um pouco mais vulnerável. Então ela pede pra você ter atenção dentro da tua casa, tá? Porque aqui tem uma situação onde você tá bastante vulnerável, né? Pode ser que alguém também fique de olho os horários que você sai pra trabalhar, que você volta. Às vezes tenta dar uma mudada, sai um pouco mais cedo, se conseguir sai um pouco mais tarde, tá? Ela tá pedindo muita atenção aqui à tua casa, tá bom? Algumas pessoas aqui perderam algo, né? No sentido material ou no sentido financeiro. Perderam alguma quantia, assim, a gente pode falar que razoável, tá? A Pombogira das Almas tá falando assim, você vai ter uma grata surpresa com tudo isso, tá? Você perdeu, você vai conseguir recuperar e recuperar muito mais, tá? Alguém pode ter te roubado, alguém pode ter passado a perna em você, né? Pode ser, inclusive, alguém da família, né? Eu tô vendo aqui situações de um passado até um pouco distante. Esse dinheiro, né? Ou esse bem material que você perdeu, parece que você já largou mão. Falou, ah, não vou nem lutar por isso porque não vale a pena, né? É algo que tá meio esquecido aí. Só que a Pombogira das Almas, ela fala que compensa, tá? Compensa você esperar e reacender aí a tua energia, né? Reacender as tuas chamas porque entra um bom dinheiro aqui pra você, tá? Um dinheiro onde você foi bastante injustiçado, bastante injustiçada, tá bom? Ela vem falando também, assim, muitas pessoas estão sozinhas aí, né? Na questão, tanto de relacionamento afetivo, né? Romântico, quanto de amizades. Porque tem muitas pessoas presas ao passado, né? Então, às vezes, você teve um relacionamento que foi muito bom, mas acabou. E você ainda tá, não que você goste da pessoa, mas você ainda tá ligado, né? Tá ligada a toda essa situação. Às vezes, você teve um super amigo, uma super amiga, que vocês se davam muito bem, né? Tinha uma identificação muito legal, mas por motivos que a gente não sabe, essa amizade acabou terminando ou teve algum tipo de afastamento. As pessoas mudam de vida, né? E a Pombogira das Almas fala assim, você precisa parar, você tem que ter as boas lembranças, né? Não lembrar dessas situações com melancolia, falando, nossa, né? Fulano faz tanta falta, ciclana faz tanta falta, tá? Porque, assim, você vibra no passado e você não tá abrindo as portas pra que você conheça boas pessoas, né? Pra que entre ou um relacionamento muito legal na tua vida, ou entre mesmo na questão de amizade, pessoas legais também, né? Pessoas que têm energia afim com a tua, tá? Então, ela fala de uma limpezinha aqui nessa questão de passado. É uma valorização, a gente pode falar até excessiva, tá? Dessas situações que você passou, tá bom? Então, cuide-se disso, tá? Cuide-se, na verdade, cuide dessa situação, né? Sair dessa sessão nostalgia que às vezes você entra, aquela saudade, né? Que pode ser um apego, é uma coisa muito excessiva, né? Então, o Pombogira das Almas fala, toma cuidado, né? Tenta desconectar um pouco dessas relações. Fica o que foi bom, mas não lembra com dor, não lembra com apego, tá? Porque quando você limpa isso, você abre a porta aí pra novas pessoas entrarem na tua vida, tá? Aqui, quem está em um relacionamento sério, tá? Sério, sério, de verdade, aqui indica muita felicidade no caminho, tá? Se você estava inseguro, né? Estava inseguro aí com o teu relacionamento, o Pombogira das Almas pode falar, ela fala pra você ficar bem tranquilo ou bem tranquila, tá? Aqui indica um relacionamento firme, né? Um relacionamento tranquilo. Aquele relacionamento que a gente fala que realmente é completa, né? Um acaba completando ou complementando o outro, é bem interessante, tá? Muitas pessoas aqui, né? Na questão afetiva, eu não faço muitos jogos, é... Na verdade, acho que eu fiz pouquíssimos jogos afetivos aqui no canal, mas nas leituras sempre sai alguma coisa, né? Esse aqui está bem marcado, né? Se vocês forem ver, com as questões afetivas. Aqui, ela está trazendo também, pra quem quer, tá? Não briguem comigo aí nos comentários. Pra quem quer um retorno, pra quem espera um amor do passado, pra quem teve um rompimento, é... E aqui foi um rompimento que foi uma armação de alguém, tá? Alguém meio que tramou contra vocês dois, principalmente contra o teu par. Ela fala que essa reconciliação está chegando, tá? Vocês conseguem, é... Novamente se equilibrar, conseguem se entender, né? Conseguem explicar o que aconteceu e por que chegaram nesse ponto, tá? Então, quem está esperando esse amor do passado, vai ter uma grata surpresa, né? Aqui eu não vejo que seja um passado tão distante, né? Aqui é algo, pode ser mais recente, uma separação mais recente, mas com interferência de outras pessoas, tá bom? Vamos tirar aqui, uma cartinha do Baralho Cigano, né? Pra complementar essa leitura. Opa! Vamos ver que mais que a Pombogira das Almas quer falar pra vocês. Olha, pra quem... Isso aqui é uma confirmação pra alguma pessoa, tá? Alguém aqui queria ter a confirmação se algum tipo de magia, energia, é algo pesado que estava pairando aí na sua vida, foi limpo, tá? Pombogira das Almas fala que sim, que foi limpo, né? E foi limpo, inclusive pelas Pombogiras, teve muita ajuda delas e aqui a gente vê muita presença de Mamãe Oxum e eu também vejo muita corrente cigana, tá? Então, você teve um amparo espiritual muito grande pra limpar essa energia extremamente pesada aí que estava rondando a tua vida, tá? Isso pode ter sido realmente uma magia feita, isso pode ter sido uma energia que você pegou, às vezes algo errado que você mexeu, né? Um grupo espiritual que talvez não tivesse uma energia muito compatível com a tua que você mexeu, tá? Aqui me mostra, né? Que você tinha uma falta de proteção muito grande, tá? Você estava muito vulnerável quando... quando esse feitiço aqui pegou em você, né? Ou essa energia. E agora, sinto você muito mais forte, né? Muito mais protegida e talvez você está ainda melhorando a tua fé, né? Se essa era a confirmação que você precisava, que tem alguém lá em cima olhando por você, pode ter certeza que isso aqui foi limpo, tá certo? Esse foi o recadinho da Pombogira das Almas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sucesso para quem escolheu a opção número 1. Vamos lá. Opção número 2, a Selenita. Opa. Vamos ver quem que vem aqui. Quem quer dar o recado na opção número 2? Laroi as Pombogiras. Vamos ver quem que vai aparecer aqui para falar com vocês. Pombogira da Figueira. Sabia que ela vinha. Vamos ver o que que a Figueira quer falar para vocês. Parece que ela ia ficar de fora, né? Vamos lá. Laroiê, Dona Maria da Figueira. Traga as mensagens necessárias aqui para quem escolheu a sua opção. A Selenita. A opção de número 2. Vamos ver o que que ela quer com vocês. Olha, aqui ela vem trazendo excelentes notícias na questão financeira, tá? Então, assim, se você está com problemas financeiros, precisa resolver alguma coisa, né? Aqui pode ser tanto uma questão financeira, dinheiro, dívidas mesmo, tá? Quanto algo... Ai, gente, deixa eu tomar um gole de água. Tanto quanto alguma coisa relacionada à tua residência, à tua casa, ao teu lar. Ela vem trazendo ótimas notícias, ótimas soluções para vocês, tá? Quem precisa renegociar alguma dívida, né? Às vezes uma dívida de cartão, financiamento atrasado. A gente tem ótimas notícias aqui, né? Ótimas negociações. E isso inclui a espiritualidade maior. Então, o que que isso quer dizer? Que às vezes você acessou aí, né? Conversou, orou, pediu. Pode ser para um santo seu de devoção. Pode ser para um orixá, tá? Pode ser aí para uma divindade hindu, né? Ganesha, não sei, tá? Aqui o que mostra também é a confirmação dessa resolução na tua vida. Então, algo que envolve dinheiro, né? Que envolve dívidas, está sendo renegociado, tá? O caminho está sendo aberto. Principalmente tem algumas pessoas que fizeram algum ritual para dinheiro aqui, né? Algum ritual, algum tipo de feitiço para ajudar a resolver a questão financeira, tá? Essa energia sim está sendo limpa. O teu caminho está sendo aberto. Tem muita ansiedade. Eu sinto muita ansiedade nesse jogo. Mas ela fala, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos, continuem, claro, né? Seguindo aí o caminho. Buscando resolver, né? Sanar, eliminar esse problema. Porque aqui tem caminho muito bom para isso, tá bom? Ela fala aqui, ó. Que vai vir à tona uma situação na tua vida que vai te chocar um pouco, tá? Assim. Tinha alguma pessoa que pode ser muito, tanto campo de amizade quanto familiar. Não vejo relacionamentos afetivos, tá? Se for, é uma parcela muito pequenininha. Mas aqui ela fala de uma pessoa que saiu da tua vida, tá? Romperam aqui esse contato. Ela não está mais participando do teu dia a dia, né? Não sabe mais de você. Ela fala assim, aqui você foi traído, né? Você sabe. E essa pessoa acabou saindo, né? Aqui teve aquela puxada de tapete. A pessoa fez algum tipo de armadilha. Eu sinto muita humilhação aqui, principalmente. Tem situações que aconteceram porque são muito relacionadas ao dinheiro, tá? Então, às vezes a pessoa tinha uma condição financeira melhor que você e jogava isso na sua cara, tá? Às vezes você saiu de algum lugar e você tinha itens pessoais que você não pôde trazer. Porque a pessoa também jogou na sua cara. Diz que foi ela que comprou. Enfim, aqui a pessoa se apoderou de algumas coisas suas também, tá? Além de toda essa questão de humilhação, né? De te machucar, de te ferir mesmo. Porque essa pessoa parece que gosta de fazer isso, né? Gosta de jogar os outros no fundo do poço, né? Isso dá algum tipo de prazer. Você vai descobrir alguma outra coisa que ela fez, tá? Alguma outra sujeirinha que essa pessoa fez, tá bom? O jogo não tá me dando detalhes dessa sujeira. Mas, aqui, a figueira, ela traz muito a questão da espiritualidade agindo na tua vida, tá? E pra mim, a força muito grande aqui que eu sinto é de algum orixá. Você pode adaptar aí pra tua crença. Mas, tem algo espiritual muito forte agindo a teu favor, tá? Alguém aqui tá defendendo você nessa causa e tá ajudando a limpar todo esse seu caminho. Porque essa pessoa deixou um rastro de destruição na sua vida. Mas, a figueira fala, pode ficar tranquila, tá? Pode ficar tranquila porque aqui as coisas podem demorar, mas as coisas vão ser reorganizadas, tá? Aqui, ela não fala nada em lei de retorno, mas a gente vai descobrir mais pra frente se ela fala alguma coisa, tá? Ela também, ela traz aqui, ó... Ela fala de algumas pessoas que estão, talvez, seguindo algum tipo de religião mesmo, né? Vocês estão seguindo... Resolveram entrar pra uma religião, né? Estão precisando de um equilíbrio, de um amparo melhor. E ela fala que esse é um momento muito bom pra vocês. Muitas pessoas aqui estão no caminho certo e no lugar certo, tá? Não vejo qualquer desequilíbrio, tá? Se for uma casa espírita, eu vejo que é uma casa muito... É muito firme, né? É muito... Uma casa muito séria, tá? Se for um templo de umbanda também, é alguém muito sério que realmente trabalha pra essa questão da ajuda, da caridade, tá? Então, ela fala que vocês aqui, pelo menos nesse momento, estão no caminho espiritual muito certo, tá bom? Vamos ver o que mais que figueira traz pra vocês aqui. E falando muito da vida material aqui, né? Ó, gente. Aqui não tem como, tá? Ela vem falando que de uma forma, talvez, meio... Sem noção até, tá? Você tem a resposta da lei do retorno agindo, tá? Então, assim... Quem te fez mal, né? Principalmente a primeira situação que eu descrevi aqui, né? Se essa pessoa te fez todo esse mal, se essa pessoa te sacaneou, né? Foi muito ruim com você. A figueira fala que tá voltando pra ela, tá? Tá voltando e de uma forma incomum era essa palavra que eu queria. Você vai saber, tá? Porque, assim, essa pessoa... Ela mesma se colocou em perigo, tá? Essa pessoa aqui, ela pode, inclusive, entrar num processo depressivo, né? Aqui é mais ou menos como se a pessoa chegasse num momento que ela colocasse a mão na consciência e falasse assim, nossa, porque é que eu fiz tudo isso, tá? Não agora. Isso é mais pra frente, tá? Porque agora ainda ela tá naquela vibração do... Ah, eu sou, né, bonzão, eu sou boazona, né? Eu passo por cima de quem eu quiser. Mas uma hora a água vai bater, tá? Uma hora a roda vai girar e alguma coisa ela vai sentir, tá? E a figueira tá falando que ela pode entrar nesses processos aí de altos e baixos, nesses processos depressivos, né? De cair na real, de botar a mão na consciência e pensar assim, nossa, por que é que eu fiz tão mal a uma pessoa que tava próximo a mim, né? Que eu tinha como parceiro, como parceira, né? Como aliado, né? Eu precisava chegar nesse ponto? Eu não precisava. Porque muitas pessoas foram movidas... Sabe aquela coisa meio passional? Aquele desejo cego, né? A pessoa tentou te ferir por conta disso, né? Por conta de sentimentos que nem ela às vezes sabia descrever o que era, muito menos dominar, tá? Só que a pessoa lá no fundo ainda tinha noção do que o que ela tava fazendo não era certo, né? Mas aqui algo vai tocar a consciência dela, algo vai tocar o coração de gelo dela, tá? Mesmo porque eu vejo que é uma pessoa que ainda vai precisar de alguma ajuda, principalmente uma ajuda especializada, tá? Pra botar os parafusos no lugar aí. Porque é uma pessoa que vai se arrepender muito, tá? A lei do retorno pra ela, na verdade, assim, não é que nada vai acontecer, que ela vai ficar doente, que ela vai perder alguma coisa material. A lei do retorno, nesse caso aqui, parece que vai bater direto no coração dela. A lei do retorno vai ser um arrependimento do tamanho do mundo, né? Porque aqui vai ser muito difícil essa pessoa retornar a relação que tinha, né? A relação que ela mesmo destruiu por toda essa passionalidade que tava envolvida, tá? Bom, Figueira vem falando aqui também, né? De casamento. Então, quem aqui tá nessa caminhada, né? Buscando um relacionamento sério, buscando um casamento. Ela fala de algo que foi limpo, algo que foi removido do teu caminho. E os caminhos estão muito abertos pra que você mude de casa, mude de vida. É um novo patamar, é um novo passo que você tá dando, tá? Ela fala de um casamento muito harmonioso aqui, tá? De um casamento que tem tudo pra dar certo, tá bom? Ela pede aqui só uma coisa, tá? As uniões aqui nessa segunda mão de cartas estão muito evidenciadas pra mim, pelo menos. Ela só fala assim, algumas pessoas parece que ficam um pouco ainda apegadas ou tem como padrão o relacionamento de alguém, né? E o problema é que você tem como padrão um relacionamento que não deu certo, tá? Então, ela fala que o legal é você se trabalhar, né? Quebrar essas crenças aí, limpar tudo isso e construir a tua própria história, tá? Você já tem um exemplo do que é ruim, tá? Agora você pode construir uma boa história, uma história do que você quer, né? Aqui são aqueles, parece aqueles elos energéticos, né? Aquele fiozinho que fica ligado com as outras pessoas e aqui tá muito ligado essa questão do sofrimento. Aqui provavelmente você pode ter visto uma pessoa sofrer muito por questão de relacionamento. Ou você também pode ter tido um relacionamento anterior aonde você se machucou demais. E você carrega essa história negativa como exemplo, né? Ok, pode ser um exemplo. Exemplo do que não fazer, né? De como não viver, tá? Mas a Figueira tá falando assim, se abre um pouquinho mais, né? Entende que você pode ter o que é bom, o que é feliz pra você. Entenda que relacionamentos podem dar certo, tá? A gente vê muita coisa por aí, é só metendo palma em relacionamento. Então, assim, a maioria das pessoas quer alguém, né? Eu acho que dá pra contar nos dedos aí as pessoas, pelo menos que eu conheço, que não querem ninguém. E muitas vezes é da boca pra fora, entendeu? Então, assim, é... Tenta limpar essa energia, né? Tenta se abrir realmente pro novo, né? Porque você sabe que você quer, né? Você sabe que você merece aí uma pessoa boa, uma pessoa confiável, Uma pessoa, é o que eu sempre falo, parceiro, uma pessoa que queira construir um relacionamento, né? Relacionamento é sempre construção. É um exercício diário, tá? Então, a Figueira vem dando esse recado pra você, tá? Segue em frente. Limpe esse teu coraçãozinho aí, tá bom? Aqui eu falei pra vocês, tem viagens que estão muito beneficiadas também, tá? Aqui também me dá aquela sensação de uma viagem de lua de mel, Mas, como aqui a gente falou de relacionamentos que podem começar, O que que acontece? Você pode fazer uma pequena viagem e conhecer essa pessoa nessa viagem, tá? Aquelas viagens de fim de semana, um feriado muito curtinho, tá? E aqui é uma boa pessoa, tá bom? A Figueira vem falando aqui também, é assim. Tem uma mudança muito intensa pra acontecer na sua vida, tá? Aqui é uma mudança de vida mesmo, né? É mais ou menos assim pra vocês entenderem. Vocês vão, tipo, da pobreza pra riqueza. Aquele negócio que faz, né? É a tal história, foguete não tem ré, tá? É uma mudança muito positiva. É algo que vem pra beneficiar vocês. Mas, ela fala que vocês têm que trabalhar muito o psicológico e o emocional de vocês. Porque pode dar uma boa balançada. Você pode chegar num patamar que você pode falar, Nossa, mas como é que eu cheguei aqui? Eu mereço tudo isso? Tá? Então, assim, pra virar esse jogo aí, né? Tem gente, né? Que consegue conquistar muita coisa e depois não sabe o que fazer. É mais ou menos nesse sentido. Só pratique a lei da gratidão. Tá? E se você tiver, né? Quando você chegar nessa condição financeira, é muito estável, né? É muito boa. Eu vejo você. Eu sinto você muito bem aqui. Ela só fala, contribua com quem precisa. Ajuda quem precisa. Da forma que você puder, da forma que você quiser e quem você quiser, tá? Quer ajudar um familiar? Ajuda. Quer ajudar um amigo? Ajuda. Uma instituição? Quer ajudar os doguinhos aí que estão em abrigos? Ajude. Mas, ela fala que é todo o bem que está vindo pra tua vida, né? Todo esse crescimento você pode e deve compartilhar com os outros, tá? Que seja na forma financeira ou na forma que você encontrar, tá bom? Então, vamos ver aqui uma mensagem do Baralho Cigano. A Figueira fala aqui, ó, que quem está em processo de separação mesmo, né? Divórcio, dividindo as coisas, bens, acertando, sei lá, atenção, se tiver filhos. Ela fala assim, toma atento aí com o teu advogado, tá? Quem está te defendendo. Muitas pessoas aí estão com um advogado ou que é meio fraco ou que a pessoa não é muito envolvida na situação, sabe? Não luta pelos teus direitos. Então, ela fala, toma bastante atenção com essa pessoa, tá? Ó, a gente falou, né, daquela pessoa que te fez muito mal, né? E a Figueira vem falando assim, aqui, todo o poder, né, de manter essa pessoa na sua vida ou de ficar, às vezes, até vibrando nessa energia é teu, tá? A cigana aqui pode representar tanto os meninos quanto as meninas, tá? Só vem representando o meu consulente. Então, ela fala pra você o seguinte, corta, transforma, sai dessa negatividade, tá? Sai dessa energia que rouba, né? A tua própria energia mesmo, né? Dessa energia que te causa, às vezes, até frustração, né? Corta esses desgastes. E outra. Aqui, muitas pessoas estão vibrando ainda na escassez, tá? Então, ela vem falando que vocês, tá? Com o pensamento, com uma vibração, um padrão um pouco mais elevado, tem todo o poder de cortar essa negatividade, de cortar essa escassez, né? Muitos estão com problemas financeiros também pela vibração da escassez, né? Ficar falando isso é muito caro, ai, eu não posso, quem dera, sabe? Só vibrando na pobreza. Então, ela fala, corta, né? Corta esses pensamentos que te colocam pra baixo, tá? Corta os pensamentos negativos, tá bom? E aqui, ela fala também que tem outra pessoa que sai da tua vida, uma pessoa que te encheu de falsas promessas, tá? Só um recadinho final. Isso, com certeza, ela vai falar, vai dar mais detalhes em alguma outra leitura, tá certo? Então, essa foi a opção número 2 da minha querida Maria da Figueira. Gratidão. Sucesso pra você que escolheu essa opção. E agora nós vamos para Pedrinha do Sol, opção 3. Vamos ver quem que vem dar o recado pra você que escolheu essa opção. Então, laroyê, pombogira. Vamos lá, quem que quer dar o recado? Sabia, gente, hoje eu tô com a intuição muito afiada. Vamos lá, dona Maria Padilha, amada aí por tantos, vamos ver o que que Padilha vem falar pra vocês. Interessante, né? Dentro de tantas pombogiras, elas estão aí pra dar o seu recado, né? A gente trabalha com elas aqui no canal, né? Tenta dar oportunidade pra outras, mas elas que devem passar o recado. É muito legal essa ideia. Vamos ver o que que a Padilha traz aqui pra quem escolheu a opção número 3. É, aqui já temos vocês na mesa também, né? Olha. Vamos lá. O que que Padilha vem falar? Deixa eu ver aqui. Bom, é, de novo, gente, né? Aqui, esses jogos vêm falando bastante de amor e aqui ela tá falando de alguém reatando um relacionamento. Reatando, aqui muitos, não é nem um namoro, tá? Aqui muitos estão reatando um casamento, tá? Um casamento que foi desfeito, não sei por que motivo. Mas esse casamento está sendo reatado, tá? E aqui temos ajuda de alguma pessoa, né? Pode ser alguém que goste muito do casal, goste muito de vocês dois. E vai facilitar esse reencontro, tá bom? Então, pra quem tá querendo, né? Reaver aí o teu amor, reaver o teu relacionamento, reconstruir a tua vida. A Padilha tá abrindo os caminhos e tá confirmando essa situação pra você, tá? Ela tá falando que nessa situação do casamento, né? Pra mim é muito ela agindo aqui, tá? Como se ela estivesse trabalhando pra te ajudar. Muitas pessoas rezaram, pediram muito pra que a história fosse esclarecida, né? Pra que conseguisse se harmonizar novamente aí com o teu par, tá? E ela vem falando dessa harmonização, tá? Desse reencontro de vocês. Ela vem confirmando. Ela vem confirmando vocês se equilibrando, tá? A gente tem uma justiça sendo feita na questão dos relacionamentos. E pra mim é muito ela que tá trabalhando nisso, né? Muitas pessoas pediram ajuda e ela só veio responder aqui na mesa, tá? Quem escolheu essa opção aqui tem com certeza, né? Muita fé nessa linha das entidades de esquerda. Trabalha muito, né? Ou conversa muito. E aqui tem muita ajuda. Eles amparam, eles ajudam, né? Eles ensinam, eles intuem muito você, tá? Principalmente na tua questão emocional. Onde você ficou... Eu vejo muitas pessoas aqui com momentos de desespero, de aquele choro que você não consegue parar, né? Aquela vontade de largar tudo e sumir. Esse jogo vem me falando que eles vieram amparando você, né? Alguém aí veio, segurou na tua mão, principalmente pombogira, né? E não deixou que você fizesse uma coisa mais séria, que você fizesse uma coisa pior, né? Acho que vocês me entendem, porque o sofrimento, principalmente as dores emocionais, leva... A gente chega ao extremo, né? A gente quer acabar com esse sofrimento. Acho que as dores da alma e do espírito, do nosso emocional, são piores que as dores físicas. Então, dá pra entender quem passou por essa situação. Mas, assim, o recado é, tenha em mente, tá? Que você tem proteção. Que você tem esses espíritos que estão aí pra te ajudar, pra segurar tua mão, pra te consolar e pra te ensinar o melhor caminho. Tá? Aqui, eu vejo você fazendo também algum tipo de viagem. Aqui é com uma amiga muito querida, né? Com um amigo muito querido. E é uma viagem que parece que ela te abre portas. Tá? Aonde a tua vida tá mais bloqueada, parece que você vai e você tem algum tipo de insight. Sabe? Aqui é um movimento muito positivo. Parece que você também consegue reencontrar a tua força interna. Algumas pessoas aqui podem fazer aquelas viagens de retiro, sabe? Às vezes vão pra um espaço, pra um sítio, pra um lugar próximo à natureza, né? Junto à natureza, pra refazer essa conexão. E isso realmente vai te dar uma força. Isso vai melhorar o teu ânimo. Vai fazer você olhar as coisas diferentes e pensar de forma diferente. Tá? Aqui tem uma vontade muito grande de fazer isso. E... Nesse retiro, né? Ou nessa viagem, pode ser só um lugar aí mais distante, mais afastado, mais calmo. Você vai entender aí que no teu isolamento, nessa ação solitária, é que você consegue se reconhecer, é que você consegue entender, tá? Principalmente, você vai conseguir entender os teus erros, né? Os teus tropeços. Porque quem escolheu aqui essa opção, a padilha fala assim. Muitas coisas deram errado na tua vida, mas a culpa é tua mesmo. Não adianta colocar a culpa nos outros, né? Porque a gente sempre tem a tendência a culpar o que é de fora, tá? E ela fala, faz um exame de consciência aí, né? Porque assim, mesmo em leitura, gente, é muito comum, né? A gente ouve as leituras e o nosso consulente tá sempre certo, né? Eu, nos meus atendimentos particulares, às vezes, eu acho que meu consulente não volta mais, às vezes. Porque eu procuro falar a verdade. A gente erra. A gente é ser humano. E se você tá numa leitura dessa e alguém tá te alertando, falando, ó, você tá no caminho errado, você tá na atitude errada, né? É porque você tá tendo a oportunidade de abrir os olhos, de melhorar essa situação. Só vai fazer bem pra você, tá? Então, quando sai uma bronca aqui nas cartas, um puxão de orelha, não entenda mal. Entenda aí que é pro teu crescimento. Então, às vezes, você tá no caminho errado, né? Tá com os resultados errados porque você pegou o caminho errado. Porque você tá dando murro em ponta de faca, porque você não ouve as outras pessoas. Aqui, você pode muito bem ter tomado esse caminho. Em alguma situação da sua vida. Aqui fala muito de relacionamento de profissional, aonde você seguiu. Alguém falou, ó, não vai dar certo. Ó, tem alguém interferindo aí, né? Ó, essa amizade com essa pessoa vai destruir teu casamento. E você, ah, não, você não sabe de nada. E pimba, né? Acabou com tudo. Então, assim, aqui você tem que aprender a se ouvir, né? É a tal da reforma íntima também, que às vezes você tem que começar a fazer. Tem pessoas aí ao teu lado que te amam muito e que realmente querem o teu bem. E se elas falam, não é por mal, tá? Então, não leve as coisas aí de uma forma negativa, tá? Se alguém vem tentar alertar você de uma situação, muitos aqui falam, ah, é ciúme, é inveja, né? Tô namorando, arrumei aí um bofe maravilhoso. A fulana veio falar que viu uma atitude estranha dele, que soube isso, que soube aquilo. Mas é porque ela tem inveja, né? E nem sempre é, tá? Então, ouça as pessoas. Pelo menos dê o benefício da dúvida, tá? Pelo menos vai investigar as situações. Em situações aqui de trabalho, muita gente também falou, ó, cuidado. Cuidado, cuidado, você tá se juntando com a pessoa errada, você tá de muita conversinha com fulana aí que trabalha com você, tá dando muita abertura pra essa pessoa. E você não, imagina, é uma ótima pessoa, coitada, quebrou a cara grande, né? Então, a padilha vem alertando também. Muitos aqui são cabeça dura, né? Muitos aqui tem o pensamento fixo, tem uma inflexibilidade muito grande, tá? Então, talvez seja a hora, ela só vem reforçando isso aqui. Talvez seja a hora de você baixar um pouquinho a guarda, né? E procurar a tua melhoria. Porque como a gente sempre fala, quando a gente quer ver uma mudança externa, né? A gente tem que fazer alguma mudança internamente, tá? Se você não muda, o resto não muda. Até pode mudar, mas você acaba ficando pra trás, tá? Aqui tem uma tristeza grande dentro da área familiar, né? Aqui tem muita... Eu sinto muita briga, muita... Ai... Uma energia mais pesada, aquela história de ficar remoendo situações do passado. Alguém pode chamar você pra conversar. E desenterrar um assunto lá de 15 anos atrás, entendeu? E muito relacionado à área familiar. Isso aqui é um círculo vicioso, tá? E esse círculo vicioso pode ser assim. Olha, preciso conversar com você. Porque fulano diz que viu você fazendo tal coisa em tal lugar. Tem uma fofoca aqui envolvida. Ou a pessoa vai usar de algum artifício, de alguma artimanha pra te atrair. Não sei se ficou claro, se vocês me entendem. Mas aqui não é uma conversa produtiva. Não é algo que vai mudar a tua vida. Até pode mudar, né? Mas pra pior, te deixar mais depressivo, mais depressiva. É muito melancólico, tá? Aqui são situações que já aconteceram. Você já conversou desses assuntos com essas pessoas ou com essa pessoa da família. E a pessoa insiste em toda hora trazer isso, tá? Toda hora ela quer tocar nesse assunto. Toda hora quer enfiar o dedinho na ferida ali, né? Quer tacar sal na sua ferida. Então, assim, se alguém chamar você, né? Pra falar... Ou se você estiver em contato com essa pessoa, essa pessoa começar com o assunto, já corta. Tá? Não dá pano pra manga, não alonga, porque quem vai ficar pior aqui é você, tá? Aqui é como se a pessoa viesse jogar também, né? Todo o lixo emocional, toda a negatividade dela em cima de você. Então, Maria Padilha falou, corta. Corta esse tipo de, como eu falo, papinho-aranha, tá? A pessoa, às vezes, você tá bem. A pessoa não suporta que você esteja bem. Ela quer te jogar pra baixo. Então, assim, corta esse tipo de situação, tá? Outra coisa. Cuidado aqui. Ela tá falando, pra vocês tomarem cuidado, com magia mesmo, tá? Com feitiço mesmo, né? Isso aqui, pra mim, eu tenho muito a impressão, ou de algum ritual coletivo, ou de alguma... De algum trabalho que vocês paguem e que o dinheiro é jogado no lixo, tá? Gente, assim... Eu não digo, né? Eu acredito muito, né? Nos trabalhos espirituais, nos feitiços e tal. Tanto que funciona pro bem, como funciona pro mal, tá? Acredito muito mesmo. É, só que assim, tem pessoas que trabalham maravilhosamente bem pra ajudar e tem pessoas que, infelizmente, né? Só vem o lado financeiro. Então, Maria Padira tá falando assim, cuidado, né? Cuidado primeiro com rituais coletivos, tá? Que nesse momento isso não é pra você. Eu não digo que não funciona. Eu já participei de muito ritual coletivo e acredito muito que funcione. Mas ela fala que esse momento não é pra você se envolver com esse tipo de energia, pra misturar. Você não tá tão equilibrado ou tão equilibrado pra viver nisso, tá? E ela fala, segundo, cuidado se você for contratar algum tipo de serviço, tá? E vou te falar mais. Aqui não é só algum tipo de magia, algum tipo de feitiço, independente qual seja o seu objetivo, né? Aqui pode ser qualquer outro tipo de trabalho energético, né? Pesquisa sobre o terapeuta que você tá acessando, né? Pode ser, inclusive, um jogo de tarô, um jogo de baralho cigano, tá? Então, assim, procura referências. E outra, vá muito pela intuição, sempre. Vá pela sensação. Pergunta pra você mesmo, pergunta pro corpinho. Corpinho, é confortável pra mim fazer esse trabalho? É confortável pra mim jogar com essa pessoa? É confortável fazer a limpeza com fulano? Pensa muito, tá? Porque aqui, primeiro que você pode ser enrolado com as outras pessoas, segundo que as coisas podem ficar mal explicadas, tá? Então, não é momento de você trabalhar nisso. Não é momento de você... Pelo menos aí, eu diria, nos próximos 30 dias, não é momento de você mexer com nada mágico, né? É feitiço, simpatia, qualquer coisa, né? O que você poderia fazer é algum banho de limpeza, né? A Padilha fala pra vocês não mexerem com isso, tá? Não sei porquê, mas ela fala que vocês não estão numa energia, numa vibração boa, nem pra abrir nada, nem pra fechar, né? Então, poderia ser uma magia de abertura de caminhos, tá? Poderia ser uma magia pra afastar alguém que faz mal pra vocês. Então, ela fala, por enquanto, não mexa com essas situações, tá? Espera aí, eu acho, não sei, né? Eu tô gravando isso, pode ser por conta do eclipse. Não sei, gente, eu tô só chutando, tá? Mas não é um bom momento pra mexer com isso, tá? Principalmente se vocês tiverem pessoas que vão fazer por vocês, tá bom? Vamos ver o que mais que a Padilha traz aqui. Ah, tem algum tipo de enrosco aqui também com herança, tá? Aqui pode ser uma herança que não sai, pode ser uma herança que tá travada porque... Vamos supor que você herdou uma casa, né? Você e mais, sei lá, 10 herdeiros aí. Na hora que vocês vão abrir o inventário, vocês descobrem que tem um monte de coisa pra pagar da casa. Na época aqui, eu vejo dinheiro indo embora. Então, às vezes, essa herança acaba se tornando, em vez de ser um bônus, acaba sendo um ônus. Veja bem se você quer isso, tá? Ah, Padilha fala também aqui que tem gente meio que em falta com os desencarnados, tá? Então, se você tem uma pessoa muito querida na tua vida que já foi morar com Deus, Ela fala que tá faltando oração, tá? Tá faltando você pedir pela evolução dessa pessoa. Se você tem costume, às vezes, vai num veleiro de uma igreja, acende vela, manda rezar uma missa, tá? Visita o túmulo dessa pessoa, sei lá, tá enterrada, tá? Aqui ela tá pedindo pra você meio que honrar aí quem já faleceu. Você esqueceu essa pessoa e essa pessoa tá precisando de um apoio, de uma oração, tá bom? Ó, Padilha vem falando assim, vocês aqui também, né? Estão num pequeno ciclo de mudança, tá? Então, ela fala, deixa esses pesos todos pra trás. A gente conversou aqui muito sobre relacionamento, pessoas, né? Esse jogo aqui tá um pouquinho tenso. Mas ela fala, ó, momento de mudança, tá? Momento de renovar, de transformar, né? Momento de renascer. E você é dono, é dona do teu caminho, tá? Você precisa ser uma pessoa mais leve. Ela fala que você precisa buscar a tua alegria, né? A tua liberdade, tá? Sai desse meio de fofoca, esse meio de futilidade. Muita gente com muita futilidade aqui, né? Principalmente em relacionamento, muita gente não firma um relacionamento, né? Porque você fala assim, não, eu quero namorar, tá? Mas a cada 15 dias você aparece com uma pessoa nova. Gente, tem alguma coisa errada aí, né? Se você quer realmente um relacionamento sério a cada momento que você tá com uma pessoa. Gente, livre de julgamentos, tá? Cada um faz o que quer. Mas não adianta você me falar que quer uma coisa e fazer outra. Então, Padilha tá falando isso, né? Fixe, né? Se fixe nos teus objetivos, no que você quer. Deixe esse peso, né? Enterra esse passado, tá? Passado aqui é passado. Aqui ela tá trazendo uma necessidade muito grande de evolução espiritual, tá? E de amadurecimento. Ela tá falando que é o momento de você amadurecer mesmo, tá? De crescer. Tá certo? Bom, gente, essa foi a opção 3. Sucesso. Pra quem escolheu essa opção. Laroiê, Maria Padilha, gratidão. Gratidão às meninas que apareceram aqui na mesa hoje pra orientar, pra fazer esse jogo tão bonito. Tá certo? Bom, agradeço vocês que ficaram comigo até agora. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau. 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 Tchau.